Estou aqui no stand da Philips, na IFA 2014, e vou falar um pouco com Luiz Bianchi, gerente SmartVis da Philips para a América Latina, e o Luiz vai explicar para a gente um pouco mais sobre esse sistema que a Philips vai trazer em breve para o Brasil, e vai mostrar como o sistema funciona. Legal, boa tarde pessoal, bom dia, estamos aqui na IFA, e para mostrar para vocês em primeira mão o nosso grande lançamento no ano de 2015, a nossa SmartVis com sistema operacional Android, nossa Android TV, com Ambilight, que vai trazer uma experiência de uso para o consumidor muito diferenciado, e quero convidar vocês para conhecerem aqui o produto. Então, esse é o produto que você está assistindo TV, quando você clica na função SmartVis, a primeira coisa que você vai notar é essa nova interface de usuário que a gente lançou em 2014, que também vai estar presente no ano do próximo ano. Então, a gente sobe essa barra aqui embaixo, com todos os aplicativos, e lá em cima sobe o menu principal que eu vou mostrar para vocês cada uma das funcionalidades. basicamente, o que essa TV traz diferente em relação às TVs não Android, o sistema operacional no qual a nossa interface de usuário roda é o Android, o que significa uma experiência mais rápida, mais performance, a usabilidade se torna melhor, portanto, e além disso, o consumidor vai notar de cara que além da loja de aplicativos que a Philips já tem, com todos os aplicativos premium, com video stores, com emissoras de TV, aplicativos em vídeo, como YouTube, etc., o consumidor vai notar que a Play Store aparece logo aqui abaixo. Então, o consumidor agora, com Android TV Philips, ele vai ter um acervo de aplicações, de conteúdo muito mais extenso e muito mais completo, principalmente quando a gente fala em games, por exemplo. A maioria dos aplicativos da Play Store traz um acervo de games diferenciado que complementa muito essa experiência de vídeo que a loja de aplicativos da Philips já traz. Além disso, você vai ver, por exemplo, que o browser que a TV roda agora é o Chrome, e além de outros aplicativos nativos do Google que a TV traz. Então, vou dar uma zapeada aqui pra vocês verem. Aqui estão os aplicativos. Quando você desce, os aplicativos eles tomam a tela cheia, e você consegue ver os aplicativos que já estão instalados, Spotify, algumas emissoras de TV, algumas video stores. Uma coisa importante que as Android TV já traz é alguns games instalados, como o Badland, por exemplo, depois eu vou entrar nele pra vocês verem a experiência. E outros aplicativos proprietários da Philips, como a TV On Demand, de e-mail, de guia de programação, de gravação, Etsy, Cloud TV, etc. Lá no menu superior, aqui você tem então os apps, você pode navegar entre Now On TV, quando o consumidor clica em Now On TV. A TV está mostrando os programas de TV que estão passando nesse momento na TV aberta, e o status dele em relação ao se ele começou agora ou se já está mais próximo do final. E a TV vai te recomendar os programas de acordo com o seu gosto. Os aplicativos a gente já viu. Indo mais pra direita, TV On Demand. A TV ela vai te recomendar vídeos On Demand. Então, programas de TV On Demand que já passaram de acordo com o teu gosto. Canais. Você consegue visualizar todos os canais que estão instalados na TV. E você consegue desafiar por eles de uma maneira mais fácil e mais organizada, vamos dizer assim. Pra você chegar no canal que você quer mais facilmente. E por último, aqui são as... A gente traz integrado o menu da Smart TV e também a fonte da TV, pra você poder desafiar entre outros os demais que possam estar conectados. Voltando aqui pra plataforma Smart, os aplicativos. Vou mostrar um pouquinho pra vocês um jogo. Vamos ver a experiência do jogo. A gente tá lançando aqui na Europa um jogo, uma experiência que é o On Live. O On Live é como se fosse uma video store, você acessa jogos via streaming. É uma espécie de um Netflix pra jogos. Pra jogos, exatamente. Jogos com qualidade de console. Você pode jogar na sua Smart TV, usar um joystick de games como eles. E além disso, a TV já traz, como você pode ver aqui, embarcado nela, diversas outras opções e apps que você pode acessar e instalar na sua TV. Aqui na IFA 2014, a Philips mostra pela primeira vez a parceria com a On Live em ação. On Live, pra quem não sabe, é uma espécie de Netflix dos games. Você paga uma assinatura e consegue fazer streaming do jogo. Quem processa os jogos, quem faz todo o trabalho de processamento de gráficos, etc., é a nuvem. Então, você assinando o serviço, os servidores da On Live fazem todo esse processamento e só enviam as imagens pra você jogar. A qualidade varia conforme a banda, exatamente da mesma forma que o Netflix. Aqui você consegue ver uma boa qualidade, um jogo de corrida. E do lado de cá, Lego. Você vê que não chega HD. Por quê? Porque a internet aqui na feira não é realmente muito boa. A promessa da Philips são, inicialmente, até 250 títulos. Você tem acesso através de uma única assinatura. E o aplicativo já está integrado nas TVs Philips com Android. Então, como funciona? A partir do começo do ano que vem, as TVs Android começam a chegar no Brasil. As TVs Philips com Android. E acessando dentro dos aplicativos disponíveis, está a On Live. Então, essa é uma opção pra quem for comprar uma TV com Android da Philips. Essas TVs devem chegar no Brasil no final do ano ou, provavelmente, apenas na linha 2015. E é uma das novidades que a Philips anunciou aqui na IFA 2014. A Tôme. A Tôme.